Você conhece Iliel e Yossarin? Eles compartilham não só laços sanguíneos, mas também a data de aniversário, profissão e até mesmo projetos arquitetônicos conhecidos e que fizeram o nome da família ficar ainda mais famosa nos Estados Unidos. Vem conhecer a história de um pai e um filho que se tornaram únicos com uma paixão em comum. Iliel e Yossarin foi um arquiteto flandês americano. A assinatura de seus trabalhos se dá principalmente pelo culto da chamada arte novel, o movimento artístico europeu que teve início no século XIX. Essa forma artística consistia em um estilo da juventude. Em outras palavras, era uma reação à arte acadêmica da época. Iliel se formou em arquitetura e pintura na Universidade de Tecnologia de Helsinki, capital da Finlândia, no ano de 1897. Enquanto ainda estava na universidade, ele formou uma parceria com colegas de classe para criar uma empresa de arquitetura. Sua carreira começou com o projeto de restauração do pavilhão finlandês em Paris, na Feira Mundial de 1900. Esse projeto já mostrava um pouco do estilo particular dele, porque misturava o trabalho com madeira, que é típico da Finlândia, aliado ao visual gótico britânico. Porém, somente alguns anos depois é que Iliel começaria a desenvolver seus próprios projetos. Em 1904, ele se casou pela segunda vez com Luíses de Léus, futura mãe de Erosaí, que nasceu em 1910. Em 1923, Iliel se mudou para os Estados Unidos e, dois anos depois, recebeu um projeto de design que mudou sua carreira para sempre. Iliel ficou responsável pelo design do campus da Comunidade Educacional de Greenbrook. Essa era uma grande responsabilidade, porque a ideia era criar uma escola de artes que pudesse competir com a de Barraus, que era considerada a maior escola de artes e arquitetura de toda a Europa. Por fim, o projeto foi aprovado e com sucesso, fazendo, inclusive, com que Iliel se tornasse professor e presidente da nova Academia de Artes no futuro. Entre seus alunos estavam Ray e Charles, que posteriormente se tornariam o famoso casal Imes, que é referência dos móveis do design. Assim como o pai, Iliel Sarin se lançou para o mercado com um novo estilo visual, esse chamado de neofuturista. Seus conhecimentos em arquitetura e design não só vieram de casa, como também de Cranbrook, criação de seu pai. Depois disso, Iliel também se tornou professor na Academia de Artes. Lá, ele pôde conhecer outros grandes artistas, como o próprio Charles Imes, que era pupilo do seu pai, e Florence Noll, que se tornou amiga da família e responsável por levar os projetos de imóveis de Iliel para o mercado. Iliel Sarin deixava nítido que se tornaria um profissional tão espetacular quanto seu pai. Ainda jovem, ele venceu um concurso de design com palitos de fósforo na Finlândia, que era patrocinado por um jornal sueco. Iliel, quando criança, sempre pedia para o desenhista Otto, que trabalhava com ele e seu pai, que fizesse um desenho de cavalo para ele. Após se formar arquiteto e ter o seu próprio escritório, ele pedia nas entrevistas de emprego para que o candidato desenhasse um cavalo para ele. Dessa forma, ele avaliava o nível técnico da pessoa. Ou seja, a ideia era de que seus funcionários precisavam ser tão capazes quanto os funcionários de seu pai eram. Em 1948, em uma competição de design para o Jefferson National Expansion Memory, Iliel acabou competindo contra seu pai na criação de um novo projeto de arquitetura que iria fazer parte desse memorial. Após o resultado ser confirmado, o vencedor deveria ser parabenizado através de uma carta enviada pelo comitê. Quando a carta chegou na casa da família Sarin, destinatária informada era I.Sarin. Durante os primeiros três dias, todos pensaram que o pai Iliel havia vencido, então fizeram uma grande celebração. Porém, eles receberam depois uma ligação avisando que o I.Sarin na carta se referia ao I.R.O. Então, novamente, a família fez uma celebração pelo filho, que havia conseguido superar o seu pai, deixando todos ainda mais orgulhosos. I.Sarin, portanto, ficou com o prêmio da época e tirou do papel o arco de Garaway. Seu projeto, para a exposição, criou um lugar cativo na história dos Estados Unidos. Um dos projetos mais conhecidos da parceria entre o pai e o filho é a Correl House, em Cruz e Pote. Essa casa de cinco quartos foi construída em 1940. E em 2009, houve uma restauração da estrutura e ela entrou para o Registro Nacional de Locais Históricos dos Estados Unidos. Outro projeto também, em 1940, foi a escola Correl Island School, localizada no I.N.C.A.D. O último projeto, da vida de Iliel Sarin, também foi ao lado de um filho e tratava-se de uma igreja, Cris Luteran. A construção aconteceu em 1949 e 1950, ano de falecimento de Iliel Sarin. Essa igreja foi considerada por muitos como o melhor trabalho da carreira dele. Dez anos depois, Earl terminou de projetar um prédio educacional que acabou sendo anexado à igreja para compor o trabalho do seu pai. E esse anexo também foi seu último projeto a ser completado. É visto por tantas coincidências que certamente havia uma grande conexão entre pai e filho. Gostou do conteúdo desse vídeo? Não deixe de ver outros vídeos do nosso canal sobre os grandes designers e suas peças. Conheça as criações de Iliel Sarin, disponível no catálogo da Essência e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Até a próxima e um grande abraço! Essência Móveis, apaixonados por design.